E aí pessoal do canal, tudo bom? Hoje resolvi trazer pra vocês isso aqui, esta porcaria. Esse aqui é o fone mais barato que eu consegui comprar, certo? Tanto que ele vem em um fone só, ele é um... na verdade ele é pra ser um headset, mas tava sendo vendido como um fone de ouvido. Ele veio assim como sendo da Samsung, mas ele não é da Samsung, isso aqui é um aparelho super mega pirata, certo? Eu paguei R$24,00 comprando pela Magazine Luiza, o site da Magazine Luiza, e chegou isso aqui. Ele funciona, não tem manual, não tem nada, ele vem nessa caixinha de plástico aqui, não esquece de carregadorzinho, certo? Mas antes de eu falar um pouquinho dele, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um seu comentário se você tiver alguma dúvida, e deixar seu joinha, porque dessa vez eu me dei mal comprando as coisas. Ele vem esse produto, é um produto de baixíssima qualidade, ele não encaixa direito no ouvido, certo? Ele vem com esse carregador estranho, que é essa pontinha que se encaixa aqui na beirada, que é até um furinho, não sei se vocês conseguem ver. E ele se encaixa aqui, e aqui você espeta no carregador do celular. Olha, eu achei ele muito baixo, o microfone dele é péssimo pra atender ligação. Pelo menos a única coisa que compensava realmente, ele tem só um botão aqui que você liga ele, ele não tá nem me informando se ele tá ligado ou não. Ele tem um ledzinho vermelho que indica, mas pelo visto já queimou. Aqui, ó, um ledzinho vermelho. Achei aqui em cima, um ledzinho vermelho e funcionou. Pelo menos o bluetooth dele é muito bom. Pega longe pra caramba. Mas de contrapartida, apesar de pegar longe, tem interferência por qualquer coisa. Tanto que a Mi Band interfere no bluetooth dele. Pra vocês verem o quanto é bom. Enfim, não recomendo esse produto. Fujam o máximo desse produto. Ele custa R$24,00. Comprei ele na Magazine Luiza. E não recomendo, pessoal. Não recomendo. Se tiver alguma dúvida e quiser fazer uma pergunta, pode perguntar aí. Mas, ó, fuja. Fuja que esse fone de ouvido aqui, ó, não presta. A bateria dele dura meia horinha. No máximo. Não dura mais do que isso. Pra ouvir música é péssimo, porque só tem um ouvido apenas... Só se você ouvir e tiver a audição apenas envolvida. Aí tudo bem. Mas, do contrário, não dá pra você ficar ouvindo música. Pra você atender ligação, o microfone não é bom. O pessoal não consegue te escutar. Enfim, é jogar dinheiro no lixo. Certo? Vou ficando por aqui. Agradeço que tenha assistido aí. Deixe seu joinha. Se não for inscrito no canal, se inscreva-se. E até a próxima. Tchau, tchau